O Comitê Nobel da Noruega anunciou nesta sexta-feira o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, como vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Ahmed foi reconhecido por seus esforços em alcançar a paz e a cooperação internacional. O político foi um dos líderes na resolução do conflito de seu país com a Eritreia, que já durava 20 anos. Ele chegou ao poder na Etiópia com alta popularidade, prometendo a abertura política e a democratização. Junto ao homenageado, o comitê destacou a importância de todos os outros atores que trabalharam pela paz e reconciliação na Etiópia e região. O Prêmio Nobel da Paz é o único entregue fora da Suécia, por desejo do próprio fundador Alfred Nobel. Ele será dado no dia 10 de dezembro em Oslo, capital da Noruega, que fazia parte de um mesmo reino que seu país vizinho.